Bom dia, meus suculentos e minhas suculentas! Olha eu aqui outra vez! Meus amores, dessa vez eu venho com a novidade boa, né? Boa pra gente que tem a consciência, né? Que trabalhar nessa plataforma, a gente tem que dar o melhor de nós, né? Não é só gravar uma vez ou outra, como eu já falei no início do meu vídeo, eu tenho projetos, né? Eu tinha um grande sonho, né? Que era escrever um livro falando sobre a minha rotina do lar, a minha vida, mas como o meu estudo é pouco, eu fiquei pensando, né? Pensando como é que eu vou fazer pra que esse sonho se realize, que eu não terminei o ensino médio completo. Então eu cheguei à conclusão, né? Assistindo o vídeo de algumas pessoas, disse por que não? Por que eu não contar a minha história através de vídeos? E pra... eu acho que não tem um lugar melhor do que o YouTube, né? Então foi nesse projeto que nasceu esse canal, né? De realizei há dois anos atrás, como eu já falei pra vocês, tenho dificuldade, tenho sim, porque depende de mim, a Canalove, ela estuda, né? E agora que as aulas são pelo celular, acaba que ela não tem tempo, né? O celular pra gravar, editar e outras coisas. Então, alguns vídeos vai ser sem edição mesmo. Eu vou mandar sem edição, por conta das dificuldades que eu tô tendo. E eu quero colocar vídeo no mínimo, um dia sim, um dia não. Meu projeto, quando eu fiz, era todos os dias. E também pra você que tá chegando agora, aí no meu canal, meu nome é Maria Silvani, sou dona do canal Eta Vida Corrida Boa. Meus conteúdos são diversos, né? São as rotinas do lar, vlogs. E então, conto com vocês pra deixar o seu like aí, ó, pessoal. Pra fortalecer meu canal e voltar mais vezes. Não, como eu já falei, não sou nenhuma mestre cuca, mas aquilo que eu faço no dia a dia, eu vou trazer pra vocês. Trabalho na rua vendendo lanche. Agora, com essa epidemia, deu uma paradinha. Também, como por conta de algum vídeo aí, até vocês vão ver, levei uma queda, tô tendo muitas dores na mão. Mas, já sabe, né? A gente não pode parar. Se parar, é pior. Devagarinho, eu vou fazendo. Nem quando eu faço o meu lanche como eu fazia antes. Mas hoje, eu quero deixar pra vocês a preciosa promessa. Iniciar, né? Porque a gente vai fazer um cuscuzinho, que é essa fubá aqui, que é da minha região. O moinho é em Feira Santana, mas abastece toda essa região. E assim que eu vou na casa dos meus pais, que é em Riachão de Aquipe, eu já trago esse pacotinho. É uma delícia essa fubá, esse cuscuzinho, essa fubá. Tem ela amarela. Mas, vamos lá. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra, né? Que sai da boca de Deus. Então, a preciosa promessa nos fala assim. Quando o coração do homem está pesado, todos os dias são escuros e cinzentos. Quando o coração está alegre, todo dia é festa. Fica em Provérbio 15,15. Em vídeos passados, eu já li isso aqui. Mas, como eu já falei pra vocês, eu não pego a preciosa promessa, eu não pego ela escolhendo. Eu pego, eu oro a Deus e peço a Deus pra me mostrar o que Ele quer falar comigo pela manhã. E hoje, Ele falou isso, né? Que nosso coração pode estar triste, mas Ele vai nos ajudar a clarear, tornar festa, né? Na nossa vida. E que a sua vida aí, minha vida, seja uma festa nesse dia, mas uma festa ao lado de Deus, do Divino Espírito Santo. Porque essa sim é a festa boa, né, meus amores? A festa que não vem tristeza depois. É aquela festa que a gente faz junto com o Espírito Santo. Que nós possamos louvar e cantar e adorar o nosso Deus Criador de toda a natureza. Tá aqui o lindo cântico dos pássaros. Levantei pra caminhar. Eu disse que eu nem ia me mostrar hoje, porque cheguei aqui toda descabelada, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Nem eu fazer uma caminhada, né, meus amores? Mas o nordestino, ele gosta muito de cuscuz. Eu acho que não tem ninguém pra não gostar de cuscuz. É muito difícil, né? Eu falo nordestino porque aqui é nosso alimento mesmo. Fui criada com isso. E muitos nordestinos aí podem afirmar. Aí aqui eu botei uma xícara, porque é só pra mim. Mas ainda vai sobrar um pouco. Viu, meus suculentes? Porque ela rende muito. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Aí eu vou colocar aqui. Só isso. É a receitinha com pouco ingrediente. Aí eu vou dar uma molhadinha aqui. Eu vou até medir a água, né? Porque de repente você quer fazer aí, né? Tem conta aí em sua cidade. Eu nunca medi, não. Eu vou colocando como minha mãe fazia. É na doida mesmo. É sem medida. Mas vamos medir. Vamos ver quanto vai gastar de água. Era até pra ser colocado num copo americano, né? Que fica melhor porque copo americano quase todo mundo tem aí, né? Porque esse copo é grande. Ela é quase... Ela é meio litro. Pronto. Aqui agora já deu pra ver. Tem você aí que tem essa... Pra essa quantidade, ó. Pelo tanto aqui, eu já vi que eu gastei essa xícara aqui de água. Era até pra eu ter medido nela. Mas eu pensei que ia mais água. Mas ficou muita água ainda, ó. Eu gastei a metade do copo. Então a metade do copo. Ó, deu uma xícara dessa bem cheia e sobrou só esse pouquinho aqui, ó. Uma xícara. Uma xícara dessa aqui dá pra você molhar tranquilo. Quase todo mundo tem essa xícara aí, né? Então vamos medir nessa xícara pra uma xícara dessa de fubá. Você coloca... Você coloca... Foi mais um pouquinho, viu? Porque ela seca muito rápido. Aqui você pode peneirar, você pode... Tem vezes que eu faço com os bolinhos, hum, que tá uma delícia. Mas essa eu vou peneirar porque eu vou colocar a banana da terra. Então vou peneirar. E a fubá branca também é muito boa. Em outro momento a gente vai fazer da branca. Aí vou colocar nesta vasilhinha. Opa! Ficou uns bolinhos aqui. Os bolinhos, dá dano pra você ver. Porque eu procurei um jeitinho aqui bom pra gente ver, mas... Uma hora a gente ajeita tudo, né? Como que eu venho. Uma coisa de cada vez, né, meus amores? A gente vai conseguindo as nossas conquistas, trabalhando. Juntos. E a gente vai... Tudo no tempo de Deus. São muitas nossas necessidades. Principalmente a gente que filma, a gente que tem uma boa câmera, né? Pra filmar. Graças a Deus, Deus tem me dado a bênção, né? Do celular. Da minha cama love. Mas hoje eu tenho que aprender a fazer só. Porque qualquer hora dessa minha cama love sai, né? Pra estudar fora. Então eu já vou já nos treinozinhos. Eu acho que eu acabei, me empolguei, molhei demais. Vou botar um pouquinho aqui da fubá. É tudo a mesma coisa, né? Um milho branco, outro é o milho vermelho. Então não tem nada a misturar aqui não, viu? Porque eu não tenho mais vermelho, né? Então eu vou enxugar ela, dar uma enxugadinha com milho branco aqui. Eu acabei com aquele pouquinho que eu botei. Não era pra eu ter colocado. Era pra ser uma xícara dessa de água. Um dedo... Um dedo pra baixo, viu? Faltando um dedo pra completar. A gente que molha a fubá, a gente vai saber o ponto, né? Vai saber o ponto. Eu porque eu quis mostrar pra vocês a quantidade da água pra ter uma ideia. Mas a gente dona de casa, a gente vai... A gente logo vê o ponto que dá pra passar na peneira, né? Uma delícia, com um cafezinho quentinho. E você vê que é só o quê? Água e sal, né? Água e sal e a fubá. Você já tem uma deliciosa refeição. Aqui a gente comia era três vezes no dia, quando morava na roça. E nunca enjoei. Comia cuscuz com feijão. Você aí já comeu cuscuz com feijão? Então, fala aí no comentário quem já comeu. Uma hora eu vou colocar... Eu vou fazer aqui um preparativo pra você ver como é aquilo que a gente comia lá na roça. Cuscuz com feijão. Cuscuz com carne assada de noite. Cuscuz com leite. Tudo de bom cuscuz com leite. Aí ficou assim, ó. Você viu que eu acabei que eu molhei demais, me empolguei aqui com a quantidade de água. Aí ficou assim. Peneiradinha. Agora vamos botar na cuscuzela, né? Botar água pra não esquecer. Aqui ele já tá manchadinho assim, ó. Minha filha esqueceu de colocar água, botou no fogo. Acabou com a minha cuscuzela. Deu pra resgatar. Acabou não que ela ainda tá funcionando. Agora vou botar muita água aqui no corpo risco. Aí vou molhar aqui a cuscuzela que já tá limpinha. Dá uma olhadinha pro cuscuz não grudar. Você pode passar também uma manteiga. Eu porque eu tô evitando, viu? E vou até, juntamente aí com você, tô aqui planejando uns quadrozinhos pra eu mudar minha alimentação. Que esse ano eu tenho me perdido na alimentação aqui. Tenho fugido muito. Ai, esqueci que tem que colocar a banana. Aí vamos colocar a bananinha da terra agora. Você pode cortar em rodelas, pode cortar em tirinhas. Eu vou cortar rodelinhas aqui porque a cuscuzela é pequena. Mas se a cuscuzela for grande, você já coloca as tirinhas, né? E o queijinho também. Não vou colocar porque eu não tenho queijo branco. Tô evitando o queijo amarelo. Compro só minha palinha aqui, a Ana Love. Quando eu comprar o queijo branco, quando eu fizer o da fubá branca, juntamente aí com vocês, eu vou fazer. E aqui eu vou arrumando assim, encalando assim, ó. Boto banana, boto a bananinha e boto a fubá. Boto a bananinha, uma colher de fubá por cima. Vai ficar um cuscuz inútil. E o queijo, se tivesse a mesma coisa, boto por cima da banana. Tá suculenta aqui? Gosto de comer, viu? Mas tem que mudar um pouquinho. Tô prestando porque as roupas já não tá mais dando em mim. Mas a gente vai fazer isso junto aí, em outro quadro. Por enquanto, eu vou comer meu cuscuzinho da fubá tabajará. E vamos que vamos. Esse moinho é aqui da região. É uma fubá boa. Coloquei aqui agora, ó. Outra camada. Se quiser, eu já deixo assim, essa camadinha aqui por cima. Mas como eu vou querer um cuscuzinho maior, aí eu vou colocar outra colherzinha de fubá aqui por cima. Já sabe, depois da corrida, da caminhada, bate aquela fome. Mas também eu não sou de ficar merendando toda hora. Não era, né, meu suculente? Mas agora eu tô aqui, tô. Mas é como eu já falei. Vou mudar porque não tá me fazendo bem, não. Pronto. Aí aqui eu não vou... Antigamente eu alisava, mas eu descobri que o cuscuz fica duro. Quando a gente fica ajeitando muito, coisando assim, o cuscuz fica duro. Então eu vou deixar assim. Eu acabei que disse que eu vou comer esse cuscuz sozinha, mas ele ficou grande, viu? Vai ser meu e o do esposo. Porque tá no capricho. E ela rende. Você vê aquele pouquinho de fubá, né? Eu botei mais um pouquinho da branca. Mas eu botei uma xícara de fubá, ó. Aqui vai dar três cuscuzes desse tamanho aqui. Aí essa daqui eu boto na geladeira e a gente come depois. Não perde, não. Ela aguenta de um dia pra outro na geladeira. Passando disso, ela costuma ficar assim oxidada quando ele vai cozinhar, mas assim ela... Ó. Aí agora aqui eu vou colocar no fogo e volto com vocês depois com o cuscuzinho já pronto, viu? Com a minha mão aqui. E vamos colocar ele no fogo agora. O fogão tá ali o meio distante. Não vou mostrar botando no fogo, mas depois eu volto com ele. Já pronto. Ih, meus suculentos. E vai ficar no cuscuz muito suculento. Vamos que vamos. Vamos comer cuscuz pra ficar forte. Agora eu vou levar no fogo e depois eu já volto com ele, ó. Um delicioso café pra gente degustar junto aí. Pronto. Pronto. Já coloquei ali no fogo. Eu... É como eu já falei pra vocês. Nossos sonhos são muitos, né? Mas a gente coloca na mão de Deus. Trabalha. Deus nos dá força pra trabalhar. E a gente vai conseguindo uma conquista de cada vez. Meu sonho é ter uma cozinha assim com balcão, assim de maneira que pegue a filmagem boa, né? Mas ainda não deu pra fazer isso. De... É... Vai demorar um pouco, né? Porque a gente mora em casa de aluguel. Como eu já falei pra vocês, a gente vive se mudando. É quatro anos em uma cidade, dois anos em outro, é por causa do trabalho do marido. E acaba que... Mas quando eu tiver o sonho da casa própria, eu vou fazer minha cozinha toda planejada, de maneira que saia, que dê pra pegar o balcão, assim, né? Já pensou com aquela ilha? É um sonho de consumo de toda dona de casa. Mas como eu falei, meus amores, enquanto o Cuscuz cozinha ali, nós vamos bater um papinho. Eu conto com o apoio de vocês, pra... Aí no meu canal, com a colaboração de vocês, vocês tendo a certeza que vocês vão encontrar uma amiga que vai saber... Vai saber ser grata. Vocês entendem o que eu estou falando? Vai saber ser grata a contribuição de vocês aí no meu canal. E vamos crescer juntos, meus amores. Vamos crescer juntos. E faço... Eu tenho esse projeto, né? De colocar mais vídeos. Que o meu canal tá um meio paradinho. A semana passada mesmo, já tem... Que eu não coloco vídeo. Coloquei um pequeno vídeo sobre a... Falando sobre... A Páscoa, né? Mas agora, eu quero, em nome de Jesus, voltar com tudo. Colocar vídeo. Pelo menos um dia sim, um dia não. E conto com o apoio de vocês. E vocês podem ter certeza que também vai encontrar uma parceira, uma amiga. E então... É só esse bate-papo, né? Fazer o cuscuzinho. E pra trazer essa novidade pra vocês. Aí eu vou decidir com minha canalove o Dias. Pela dificuldade que ela tem das aulas online, né? Nós vamos decidir aqui juntos. Já estamos conversando. E aí eu trago a novidade pra vocês aí depois no canal. Falando o Dias. Eu vou alternar, né? Um dia sim, um dia não. E... Conto com o apoio de vocês aí, ó. No like. E você que tá chegando, não se esqueça de se inscrever. Ativar o sininho. Quando você, ó, apertar aí no vermelhinho, vai aparecer o sininho. Você já deixa o sininho ativado. Pra quando tiver vídeos novos, você está por dentro. Então... É isso, meus amores. Agora vou dar uma pausazinha pro vídeo não ficar longo. E depois volto pra tomar o café com esse delicioso cuscuzinho. A fubá tá abajada juntamente com vocês. Vê aí se você não encontra aí no mercadinho de vocês. Tem a Mimoso também, né? Que é assim, ela não é tão fininha quanto essa. Mas ela é uma fubá também muito boa pra fazer. A cuscuz é bom de todo jeito, né, minha gente? Cuscuz é bom de todo jeito. Escolha aí uma fubazinha assim, ó. Do seu agrado. E vamos comer cuscuz. Dá substância pra correr, pra trabalhar. E Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos lá. Vamos, com Deus, tornar nossos dias alegres. Nossos dias cinzentos. Que eles possam ficar alegres, repletos de alegria. Porque a gente fica tristinho, assim, né? Desanimado. Minha câmera logo me falou uma coisa ontem, né? Eu disse assim... Os dias tão tristes. Aí ela falou assim... Mas Deus, Deus alegra nossos dias. E hoje eu, pela manhã, já peguei essa preciosa promessa. Como eu já falei pra vocês, não é nada combinado. Então eu tenho a certeza disso. Cada dia mais eu tenho a certeza que com Deus, a gente orando, a gente entregando na mão de Deus. Deus nos dá força. Eu tenho andado muito desanimada, mas a gente precisa enfrentar, né? Assim, com desrespeito, é sair na rua. Porque, como eu já falei pra vocês, meu trabalho é sair na rua, vender lanche no comércio. Eu já vendi de tudo, meus amores. Geladinho. Eu vendo pãozinho de queijo. Empada. Aqui mesmo eu tava trabalhando muito com pão integral e a empada. Tô pensando, apesar de que o inverno aqui não é muito forte, não é muito chuvoso, de voltar a vender meus geladinhos. Porque eu já vendi muito geladinho. Vendia, saía de manhã, do meio-dia, vendia sem geladinho. Graças a Deus, não voltava com nada pra casa. E saía nove horas de casa, quando dava onze horas, já voltava a fazer mais geladinho pra vender no outro dia. Minha geladeira era pequena, não dava conta de fazer pra vender à tarde. E eu vendi muito geladinho na cantina da escola. E eu quero, eu quero que dê o meu ajudo pra eu conseguir minhas coisinhas. É trabalhando mesmo, é com suor, com dificuldade, que a gente consegue nossas coisas, né? Como eu já falei em outros vídeos, os maridos, às vezes, são bons, querem ajudar. Mas as dificuldades, né? Mal dá pra comida. Então, a gente quer ter nossas coisinhas. Eu já tenho esse sonho da casa própria. Então, eu tenho que trabalhar pra ajudar meu marido, pra gente ter, construir nossa casa. Graças a Deus. Uma hora eu vou levar vocês comigo. Eu peguei um terrenozinho em Feira Santana, que é onde mora a família dele. E a gente vai passar um bom tempo pagando. É cinco anos, mas a gente... Agora, eu já posso dizer que é meu, porque quando Deus dá uma coisa, Deus dá completo. E eu tenho essa certeza. Então, eu já posso dizer que é meu, que Deus vai dar força a gente. E ele diz, velho, vamos trabalhar juntos pra gente pagar o terreno. E eu vou, com a fé em Deus, eu ia arrumar uma boa criantela pra meus pais, pra ajudar meu esposo, pra gente ter nosso sonho da casa própria. O terreninho a gente já tá pagando. Quando foi pra gente adquirir o carro, foi a mesma coisa. Uma vez, a gente com o carro velho, três mil reais. Vou contar essa história pra vocês. Três mil reais, eu comprei, compramos esse carro. E aí, o carro quebrava. E era uma bagunça. Meu marido tinha que atender as igrejas. E o carro quebrava. Aí, uma irmã disse assim, eu sempre falei que carro novo era vaidade. Mas eu vou orar pra vocês terem um carro novo. A irmã tava junto com a gente. E o carro quebrado lá. Mas, pra vocês terem uma ideia, o carro quebrou no meio do nada. Uma estrada deserta. A gente indo de Euclides da Cunha pra... Pra vocês devem conhecer muito, pra Canudos. Vocês veem, tem a história aí, a Guerra de Canudos. É um lugarzinho pequeno, mas muito conhecido, né? Aí, chegou no meio do nada, esse carro quebrou. E aí, a gente ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Oficina longe, a cidade ainda longe. E aí, eu e meu esposo junto também com o irmão, nós oramos. Vocês acreditam, meus amados, que veio um carro. Esse carro veio, chegou de junto da gente, se aproximou. E a gente não conhecia, a gente até meio assustado, mas... Foi uma coisa assim de Deus. A gente, na hora, nem medo teve. O rapaz não conversou nada. Não conversou nada com a gente. Só fez chegar assim, abriu o capô do carro. E a gente... Se eu falar que a gente puxou o assunto, ou que a gente foi uma coisa assim, muito rápida. Aí, foi lá, consertou o carro e não seguiu o viagem. Ele retornou. A gente só viu o carro virar e retornou, desapareceu. Então, a gente... Você aí, do outro lado, você sabe do que eu estou falando. Tem as forças espirituais, tem os anjos que Deus envia aqui na Terra. Eu tenho certeza que ali foi uma providência de Deus. E a gente foi, seguiu o viagem, e foi atender a necessidade lá com as irmandades, para adorar e louvar o nosso Deus. Aí, a irmã disse que ia orar, para a gente ter um carro. Aí, um dia, eu fui para outra cidade, já com outra irmã no carro, com a gente. Aí, a irmã disse... Aí, eu disse assim... Contei para ela. Aí, eu disse, com a fé em Deus, a gente vai ter esse carro. Enquanto isso, eu estou limpando aqui. A gente vai ter esse carro, que a irmã disse que ia orar junto com a gente. A gente vai ter esse carro. E vai ser um carro novo. Vai ser um carro zero quilômetro. Aí, a irmã disse... Aí, está com um carro velho desse, e já está pensando em um carro novo? Eu disse, é irmã... Sabe por quê? Porque eu acredito na grandeza de Deus. E eu tenho certeza que ele vai dar um carro novo. Demorou, minha gente. Foram cinco anos, mas meu esposo... O povo chegava e dizia assim... Você tem que ir arrumar um carrinho mais novo, rapaz. Esse carro está muito velho. Reforma esse carro. Eu disse, meu Deus. Se a gente tiver dinheiro para reformar esse carro, gastar para reformar do boi no melhor, como o povo está exigindo da gente, a gente comprava um novo. Aí, Deus ajudou. A gente foi, fez o financiamento. Foram cinco anos pagando esse carro. Foram cinco anos de economia. Fome não passamos, não. Porque o nosso Deus não deixa seu filho mendigar o pão. Mas foram cinco anos para a gente comprar esse carro. E está aí, graças a Deus, meu esposo atendendo as necessidades das irmandades com o nosso carrinho. Estamos indo para a igreja louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Porque a gente olha para trás e não vê como conseguir as coisas. A gente olha e não vê como. Mas a gente, Deus nos dá luta, nos dá oportunidade para a gente conseguir nossas coisinhas. Você que tem seus sonhos e que fica, ah, mas eu não vou conseguir. Não pense assim. Coloque ele na mão de Deus. Trabalhe. Peça a Deus oportunidade para trabalhar. Força para trabalhar que você consegue sim. Você que é dona de casa que está aí com seu filhinho. É, mas eu não tenho oportunidade de trabalho. Eu sempre criei meus filhos. Sempre trabalhei. Minha filha, mas essa minha cama, para você ter uma ideia, eu acordava, eu dormia. Uma hora da manhã, fazendo lanche para minha irmã, que fazia faculdade, levar para vender para os colegas. Uma hora da manhã, fazia o lanche. Ela acordava, eu ia dar de mamar. Aí, quando era quatro horas da manhã, eu levantava para fritar as coxinhas e o quibe, para ela levar para a faculdade. Para eu comprar as roupinhas das minhas filhas, porque o trabalho do marido era para a gente comer. E aí, para eu comprar as roupinhas, comprar as minhas coisinhas de casa que eu gostava, que eu gosto até hoje. Então, foi tudo com muita luta. E tem sido também com muita luta. Ainda não cessou. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu dou glória a Deus por me dar força. Por me dar força para eu trabalhar, para eu conseguir minhas coisas. Então, você... Eu estou falando isso por quê? Não é para me engabar e falar o que eu tenho. Eu ainda tenho muitos projetos e muitos sonhos. Mas eu... O meu sonho maior é a eternidade. Porque a gente sabe que aqui a gente está de passagem. Mas Deus amém. Enquanto a gente estiver aqui, a gente viver conforme o nosso esforço, né? Colher o que planta. Então, meus amores, não se desanime. E você não vai conseguir. Você tem seu filhinho. Você descobre talentos que você não tem. Minha gente, eu nunca tomei nenhum curso. Eu nunca tomei nenhum curso. Eu aprendi a fazer quibe sozinha. Eu vendia tanto quibe numa cantina de uma escola que eu trabalhei. Que a professora... Tinha um casal de professor que eu dizia Você tem que ir embora para Salvador. Você tem que abrir uma quibaria. Eu ficava... Meu Deus, o que é isso? Eu ficava... Você tem que ter sua lanchonete própria, menina. Seu salgado é muito bom. Você tem que... Você tem que... E eu não acreditava em mim mesmo. Eu estava passando necessidade na época. Quando uma diretora de uma escola chegou e disse assim... Silvani, seus salgados são tão bons. Por que você não vai... A escola lá está desativada. A cantina da escola. Por que você não vai para lá vender esses... Eu fiz um lanche na... Eu chamei ela. E preparei um pãozinho de queijo. Por que você não faz esses pãos e não vende, menina? Aí eu fiquei. Eu ainda fiquei um meio assim, sem querer ir. Era longe, era três quilômetros. Eu sem dinheiro para comprar material. Sem dinheiro para pagar transporte para ir para esse trabalho. Sabe aquela coisa, aquela voz que vem. Não vai dar certo. E ao mesmo tempo até lá... Mais forte ainda dizendo... Gente, sempre tem duas vozes na gente. Sempre tem. Vai ter uma que sempre vai dizer que não dá certo. Mas você vai saber com oração. Com propósito. Com sua comunhão com Deus. Você vai saber definir. Qual é a que vai dar certo. Sozinha a gente não consegue não. Mas com Deus a gente consegue. Aí eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, se for a tua vontade. Gente, eu fiz 17 pãezinhos. Eu me lembro como hoje. E saí num desânimo com esses pães para vender. Quando eu cheguei no mercadinho. Que eu mostrei um pão. Um 17 pães e um bolo de milho. Me lembro como hoje. Aí ela falou assim. Quando eu cheguei no mercadinho. No mercadinho lá que eu costumava fazer compra. Que eu arriei minhas vasilhas de lanche. A moça do mercadinho disse assim. O que é que tu está vendendo aí? Eu disse, é pãozinho de queijo e bolo de milho. Me dá um pedaço aí. Gente, aí pronto. Já arrumei uma freguês. Todos os dias antes de eu paguei. Era 3 quilômetros. Era 3 quilômetros. Não era o meu esposo. Que eu andava. Para ir vender esse lanche. Olha para você ter uma ideia. Tinha dia que eu não tinha dinheiro. Até de carro de boi. Carro de boi não. Até um camarada uma vez. Montado no boi. Eu com a caixa de geladinho. E ele se penalizou. Disse, moça, está indo para onde? Eu disse, estou indo para o colégio. Você quer que eu leve essa mercadoria? Eu disse, quero sim. Eu já não aguentava mais o braço. Até hoje eu sinto muita dor nesse braço. Quero esse peso dessa caixa de geladinho. E saiu esse homem nesse boi. Montado nesse boi com essa caixa de geladinho. Eu ainda digo a vocês que Deus mostra assim. Onde a gente não espera de maneira assim extraordinária. E a gente tem que aceitar e acreditar. Então você que está aí desiludido. Do outro lado. Que não tem emprego. Que não tem. Não desanime, meus amores. Não desanime. Vai em frente. Coloca o pé na água. Que Deus vai abrir o mar. Coloca o pé na água. Se você sabe fazer um crochê. Você faz. Sai na vizinhança. Se você sabe fazer um bolinho de chuva. Você faz. Sai na vizinhança. Que você vai ver. Às vezes você pensa numa pessoa. Você diz, eu vou entrar o vizinho. E não vai ser aquele. Vai ser outro que vai ver. Você passar e vai lhe chamar. Você pode crer nisso. Porque tem acontecido comigo. E é de Deus. E vai acontecer com você também. Se você colocar. Na mão de Deus. Você vai ver. E faz bem, minha gente. O trabalho faz bem para a mente. Faz bem para tudo. Eu lhe falo. Porque eu já passei por uma depressão. E eu sei o quanto que tem me ajudado o trabalho. E você. Colocar tudo na mão de Deus. Que na hora certa. No momento certo. Você vai conseguir. Não fique desanimado aí. Você que está. Diz. Ah, estou sem dinheiro. Não fique não. Porque se você colocar o pé na água. Pode ter certeza que Deus vai abrir o mar. Isso eu tenho certeza. E você pode ter essa certeza. É só você confiar. E avançar. Ah, então. Vamos já. Um bate-papo bom com você, né. Me empolguei aqui. Mas é. É verdade. E é. Esse. Serviu de para mim. E vai servir para você. Eu tenho certeza. As oportunidades vêm. Agora o cuscuz já está prontinho ali. Enquanto isso. Vamos. Vem gostar esse cuscuz aqui. Junto com você. Vou mostrar para você aqui, ó. Que delícia. A banana cozidinha aqui. Então, mais que você esteja vendo a cor maravilhosa que eu estou vendo aqui. Ali no vídeo. E ainda vamos encerrar por aqui com esse delicioso cuscuz. Uma cevadinha aqui que eu já botei. Olha a maneira que eu arrumei aqui de escorrer a cevada. Uma deliciosa cevada. Que é meu café sem cafeína. Como eu já falei para vocês. Que eu não uso café por causa da cafeína. E, ó. O cuscuzinho aqui. E abriu aqui por causa da banana, viu. Tem vez que ele sai inteirinho. Tem vez que ele abre. Mas olha a chamadinha aí para vocês verem, ó. Por isso que eu digo que eu tenho a necessidade de uma cozinha assim. Com o balcão, as gavetas dos talheres. Tudo pertinho. Que vai... Um dia eu vou conseguir isso, ó. Está vendo aí direitinho? Uma camadinha. O cuscuz. A coisa aqui, ó. A outra camada da... Isso é tudo de bom, minha gente. Ó. Como eu falei para vocês. Ficou grande, ó. Vai acabar com o meu e o esposo aqui. Do tamanho do cuscuz. E com a cevadinha. Hum. Tudo de bom. E gasta pouco, né, meus amores. Gasta pouco. Vai sair mais barato do que o pão. Vai sair mais barato que o pão. Ó. Que saladinha. Menino. Você aí que come manteiga. Eu porque estou evitando. A gente vai voltar aí junto. Você vai me ajudar. Eu perdi esses quilinhos. Eu adquiri do ano passado para cá, né. Vou mudar meu cardápio. Mas o cuscuz não vai sair não, viu. Vai ser um cuscuzinho como vai ser a metadezinha. Duas vezes na semana. Mas ele faz parte. Então, vou encerrar por aqui, ó. Com esse delicioso cuscuzinho. Um cafezinho. Convidando vocês, minha suculenta e minha suculenta. Para essa refeição. Que nosso Deus nos concedeu. Que Deus possa abençoar. E que não falte na mesa nenhum dos seus filhos. Fique todos com Deus. Tenha um dia maravilhoso. Na companhia do nosso Deus Eterno. E vou ficar por aqui com esse delicioso café. E beijo. E até o próximo vídeo.